Simbora com mais sucesso! Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Enquanto a rocha Enquanto a rocha Pode tudo se perder Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Simbora com mais sucesso Apaixonado demais Alô, Bíblia Produções Essa é pra você Mais sucesso Cachoeira da Serensta Valeu Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Chora de ciúmes Ciúma até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar É paixão Essa dama Já me pertenceu E o culpado E o culpado fui eu Da separação Hoje Chora de ciúmes Ciúma até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Ela me disse Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Meu pranto rolou E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Apaixonado Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Agora vou convidar o grande cantor Cristiano Neves Pra cantar comigo essa canção Valeu! Valeu, amigo Cachoeira da Seresta É nós aqui de novo Vamos lá Deixa comigo Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Apaixonado Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços Meu Deus o meu coração Que já vivia Apaixonado Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Ao meu lado Alô Alô minha galera ali do estado do Pará Abraço e cachoeira Grande região do Amazonas Valeu Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor O meu amor O meu amor Me diga por favor Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Valeu Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Por que você se esconde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Valeu Hoje de manhã cedinho Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Meu amor Minha vida Hoje de manhã cedinho Hoje de manhã cedinho Ela se tem um dia cedinho Ela por seu jeito simples Apenas me olhou Confessei 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 ali Confessei ali Todo o meu amor Tudo o que eu sentia Linda dos olhos verdes Linda dos olhos verdes Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Oh, paixão Ele dá-lhe mais sucesso Detchê Secocedês O moral da Bahia Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Solidão Não Não quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Sem se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Solidão Não 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 quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Solidão 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 Não 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 quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Bom demais Valeu! CECO CD O Moral da Bahia Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Aquela porta O mundo desagrou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Aquela porta O mundo desagrou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Aquela porta O mundo desagrou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Chora sim Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor Mon amor meu bem Má fã 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 Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos Nos teus olhos Nos teus beijos Nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher É E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor meu bem Má fã Mon amor meu bem Má fã Mon amor meu bem Má fã Valeu! Pelo ex-amor se não for pede muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo no final de semana Em uma cabana presa aos meus amados E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Música Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase o impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Até ouvindo A rocha A rocha Você Depois da volta na tonalha Feta O seu alfabeto Vou te acer E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Vamos lembrar do nosso sucesso do passado? Depois da faculdade ela me ligou Querendo um bom amigo pra desabafar Marcamos no bacinho quase zero hora Um choppinho gelado para relaxar Já no primeiro copo ela revelou Estava afim de um cara um amigo meu Fiquei desesperado quase demonstrei Estava apaixonado mas me controlei E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora por favor preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esqueci de uma vez o meu amigo Seu cara sou eu Já no primeiro copo ela revelou Estava afim de um cara um amigo meu Fiquei desesperado Fiquei desesperado quase demonstrei Estava apaixonado mas me controlei E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora por favor Agora por favor preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Te amo demais Meu coração sofrendo de amor Seu cara sou eu 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 Por uma coisa boa Seu cara sou eu Seu cara sou eu Mandei Mandei Motorista Fingindo ser Fingindo ser A partir de... Fingindo ser Fingindo ser Fingindo ser Tempo Se inscreva no canal. 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 E aí